Senhor presidente, vereadores, vereadoras, telespectadores, internautas, público presente, meu bom dia. Quero começar aqui a gente falando sobre os meus atendimentos do mês, como eu sempre faço. Tenha aí na tela, por favor. Esse mês nós atendemos 134 munícipes em meu gabinete, hoje fizemos 23 indicações, 4 ofícios, 5 requerimentos e visitei 33 bairros. Como eu sempre falo aqui, você que não pode vir até nós, me ligue que eu estarei até aí em você para a gente analisar o que está acontecendo com vocês aí. Eu quero, antes de eu colocar o que eu ia falar, eu quero falar sobre o bairro do Jardim Jacinto. O Fernando citou aqui hoje o nosso bairro lá. Eu falo nosso bairro porque eu morei lá por 32 anos e minha família toda mora lá. Então, eu nasci, fui criado, conheço-me lá de ponta a ponta, sei aonde tem cada buraco, cada bueiro, cada coisa naquele bairro. Então, só para dizer sobre a reunião que esteve lá, aquele córrego lá fala que aquela canalização não é limpa há 40 anos. Eu não sei se é todo esse tempo, não, mas se faz 40 anos. Então, quer dizer que essa limpeza não é só dessa administração, não. São 40 anos, então, é de todas as administrações desde quando eu nasci, que eu conheço por gente lá. Então, é só para dizer para os moradores de Jacinto, nós fizemos reuniões. O Deus que estava lá, que apareceu na filmagem, um grande amigo meu, temos a mesma idade, crescemos juntos. E ele conhece tão bem lá quanto eu, como ele falou. Ele foi feito quando ele nasceu. E dizer que aquela... Nós demos a reunião com a comunidade e já foi falado, foi aprovado pelo PAC-2 a drenagem do Jardim Jacinto inteira. O Jardim Jacinto não tem boca de louco, foi apresentada aquela uma que é a única que tem mesmo. Não tem boca de louco nas ruas, será feita a drenagem, tanto do Jardim Jacinto quanto do Jardim Emíria. Começaram lá do bairro do Tanquinho, vindo para nós aqui. Então, já foi aprovado pelo PAC-2. São 113 milhões, tá? Que irá beneficiar todos esses bairros, e em especial o Jardim Jacinto e o Jardim Emíria, onde nós, se Deus quiser, acabaremos com esse problema das enchentes, tá? Então, mas os moradores estão cientes. Alguns podem não estar porque não estavam na reunião. Porque se estivesse na reunião, saberia que já está liberado pelo PAC-2, 113 milhões, que vai começar a licitação ainda esse ano. Se Deus quiser, começar até mesmo as obras esse ano. Mas a comunidade lá está sabendo. Tá certo, pessoal? Então, eu quero desejar aqui, mandar um grande abraço aos moradores do Jardim Jacinto aí, e saber que nós estamos acompanhando sim, tá? Pode ver que o mato lá não está alto, porque a manutenção está sendo feita, tá certo? Então, a limpeza está constante lá, a manutenção está sempre adequada aos moradores. Então, é isso aí, tá bom, pessoal? Um grande abraço a vocês do Jardim Jacinto, Qualquer dúvida sobre o investimento que será feito pelo PAC, pode me procurar, o gabinete está aberto, ou me chame que eu vou aí novamente, apesar que eu já vou aí toda semana mesmo, ok? Pessoal, eu quero aqui, primeiramente, falar sobre o campeonato de malha que nós prestigiamos semana, o campeonato brasileiro de malha, tá? Eu quero, primeiramente, agradecer à TV Câmara aqui, que fez um belíssimo trabalho lá, ou a Rafaela, o Ícaro, que estiveram presente comigo lá. Então, vou mostrar o vídeo aí, depois a gente comenta mais um pouquinho, por favor. Nos dias 1, 2 e 3 de maio, aconteceu em Jacareí o décimo campeonato brasileiro de seleções, importante torneio nacional de malha. É uma competição de alto nível, todas as seleções que estão aqui são seleções fortíssimas, e a equipe que nós montamos aqui para representar o estado de São Paulo, com atletas de Jacareí e 3 atletas de São José, são elementos que já são fortes nessas competições. São as seleções de cada estado, né? É a mesma coisa um campeonato brasileiro de clubes, que é o campeão de cada estado que representa o seu estado. Então, é só gente de alto nível. A praça de esporte nossa aqui é uma das melhores praças de esporte dos campos aqui do Jacareí. Talvez seja até do Vale do Paraíba. Então, a gente traz de perto, bem próximo, com muito carinho aí, essa participação e esse apoio à malha. Então, incentivando a todos os malheiros do município, a região, e trazendo aí o nosso Brasil, né? Para próximo da gente. A regra é simples. Quem derrubar pinos ou deixar o disco dentro do círculo, mais próximo desses pinos, conquista pontos. Cada equipe tem direito a oito discos por rodada. Quem somar mais pontos, ao longo de dez rodadas, vence o jogo. E a malha? Tem que derrubar o pino. O pino vale quatro pontos. E a malha ficar dentro da roda, são mais dois. E o intuito é esse, né? Derrubar o pino, ficar na roda. E são, que nem no caso aqui, são dez lances. O time que tiver mais pontuação, será o ganhador. Ao todo, o campeonato teve a participação de oito seleções. E a final foi disputada entre São Paulo A e São Paulo B. Vindo esse título para nós, e principalmente os três de Jacarei aqui, a cidade vai crescer mais e a malha também terá mais representada pelos atletas também aqui da cidade. E é um sonho também meu, principalmente, que a gente lida com a malha há quase cinquenta anos, ser um campeão brasileiro, que é o que eu estou tentando até hoje. E eu tenho certeza que essa recompensa vai vir hoje. Então pode comemorar, Reinaldo, pois o título veio mesmo. A seleção A, representada por Jacarei, venceu o Campeonato Brasileiro de Seleções. O título foi bastante festejado pela torcida presente, que vibrou muito com a conquista. Eu mesmo estava aqui vibrando, porque foi sensacional. Você, aos finais, bem segundo os finais, você não tinha qual era a leitura do vencedor. Essa torcida maravilhosa, essa última jogada agora foi incrível. Então é uma alegria imensa para nós jacarienses trazer esse título para cá. A gente treinou bastante e conseguiu o objetivo da gente, que foi vencer isso aí. Sabia que a equipe adversária é muito forte também, são companheiros nossos de clubes aí. E, infelizmente, a gente foi o campeão aí. Muito emocionado? Muito, muito. Isso aí é o top, isso aí é o top da malha aí. A emoção é muito grande. E ficamos mais felizes ainda em saber que o ano que vem estaremos sediando novamente o Campeonato Brasileiro para cá. E engana-se quem diz que a malha é um esporte para idosos. A nova geração já está treinando para o futuro. Danilo, quando que você começou a jogar malha? Comecei aos oito anos de idade, em 2007. Pretendo estudar, mas continuar na malha. Tchau, 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 tchau. Mais uma vez, eu quero agradecer a TV Câmara que fez essa belíssima reportagem para a gente lá. Em especial o nome da Rafaela, do Ícaro aí. Muito obrigado. E fiquei muito contente, foram três dias de competição, estivemos lá esses três dias. Foi um dia gostoso que o pessoal pôde levar a sua família, participar. Um evento diferente, não é evento para pessoas só de mais idade, não. Vocês viram o Danilo falando aí. O Danilo começou com oito anos e o Danilo hoje está com quinze e continua na malha. Eu tenho algumas fotos aí, poderia passar, por favor? Isso, aí está o Márcio, que é presidente da federação. O Gerson, que é o diretor de esporte. Eu, o Hélio, lá do Mato Grosso do Sul, daqui do Mato Grosso. E aí nós temos o Márcio, que é presidente da Confederação Brasileira de Malha. E dizer aí para toda a comunidade... Pode passar outra foto? É isso aí, a hora que a gente está falando. Tem mais uma? Isso aí, a equipe campeã de Jacareí. Temos um servidor público aí que participa dessa equipe, o Cosme, que é um dos melhores jogadores do estado de São Paulo. Está certo? Foi o melhor jogador do campeonato. Só para completar, senhor presidente. Deixar um grande abraço para o Reinaldo, que é presidente da Liga de Malha de Jacareí. E dizer para toda a comunidade, fiquei honrado, e de saber que Jacareí sediará o ano que vem o 11º Campeonato Brasileiro de Seleções de Malha. Tudo isso em nome da Sandra, que é a secretária de esporte, que vem vindo fazendo um grande, um belíssimo trabalho dentro da área de esporte de Jacareí. Ok? Meu telefone é 3955-2211-988-94-2211. Se você não puder vir até mim, me ligue que eu estarei aí no seu bairro. Ok? Muito obrigado e bom dia a todos.